Segurança, lazer e parques públicos e ocupação dos espaços públicos. Transporte urbano, compra online e a família. Esses são seis motivos que fariam a gente não voltar para o Brasil nesse momento. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre isso e a gente quer saber o que você, que pensa em morar fora do Brasil, ou já morou ou mora fora do Brasil, pensa sobre isso. Bora para o vídeo? Oi gente, eu sou a Cici, chinesa da China mesmo. E eu sou o Lucas, brasileiro do Brasil mesmo. E você está aqui no canal Pula Mulalha. Se inscreve agora! E se você quer aprender chinês, pode acessar clube de chinês.com.br ou começar pelo nosso livro gratuito, que tem 100 páginas para você começar a aprender sobre a língua chinesa. E nós dois estamos morando na China faz três meses. É, eu acho que a gente está falando especialmente sobre esse momento, né? Não quer dizer que a gente não voltaria a morar no Brasil, mas a gente morou 12 anos juntos no Brasil e a gente está atrás de viver uma experiência fora do Brasil. durante algum tempo. No momento a gente está na China, talvez a gente esteja em outro lugar no futuro, mas a gente gostaria de tentar essa vida fora do Brasil, que não é muito fácil, mas das pessoas que a gente conversa, e talvez aqui nos comentários muita gente vai falar sobre isso também, a questão da segurança no Brasil é algo que faria as pessoas não voltarem para o Brasil. E acho que isso é uma coisa que a gente considera bastante também, né? Acho que uma coisa que deixou a gente decidir sair do Brasil e vir para a China, a gente foi roubado, em frente da casa. Então segurança realmente é uma coisa que sempre me preocupou no Brasil, e eu estou sentindo muito mais seguro aqui na China. Não é que todo lugar do Brasil não é seguro, né? Mas eu acho que também a gente se acostuma a crescer em um ambiente onde isso é normal, e talvez isso não deveria ser normal. Não foi só a gente que passou por isso, muitas pessoas já passaram por algum episódio de violência. É sempre muito chato, né? Na verdade, não é uma coisa legal. Aqui eu estou me sentindo bem mais seguro. A gente está gravando esse vídeo com o celular, num espaço super público aqui, sem nenhuma preocupação de ficar olhando para o lado, ver se vai passar alguém correndo, levar. É uma das primeiras coisas que você fala, tá, eu passei para uma outra situação. E eu acho que isso tem uma influência em vários outros pontos, na verdade, né? Sim, sim, sim. Por isso, é um primeiro ponto de todos. Assim, tem lugares piores do que o Brasil, né? Para falar bem a verdade. E tem lugares dentro do Brasil que são mais seguros ou menos seguros. Tem gente que nunca passou por um episódio de violência, mas é uma coisa que aqui na China, por exemplo, é muito mais difícil o acesso a armas, por exemplo. Políticas não podem ter armas. Porque talvez não tem necessidade disso. E no Brasil é muito diferente, tanto os policiais quanto os criminosos têm mais acesso, mais fácil a armas. É um ponto polêmico até do vídeo. A gente começou com um assunto pesado, vamos para um assunto mais leve. O ponto número dois é lazer e parques públicos. Por exemplo, a gente está do lado de casa, né? E aqui é uma pracinha. É do condomínio, mas na verdade, qualquer um consegue acessar aqui. E na verdade, eu acho que a cidade inteira parece ser um parque, né? Porque é cheio de gente em todos esses espacinhos. Não precisa ser praça. Pode ser uma calçada um pouco mais larga e o pessoal vai dançando dança. Daqui um pouco, acho que o pessoal vai sair para dançar. Se reúne aqui, por aqui, assim, um grupo de umas 20, 30 mulheres a fazer prática de exercício. É, dá uma dançadinha ali. É um aquecimento, alongamento. Traz a caixa de som. Uniforme. É, essas daqui são bem profissionais. Tem outros grupos que não são assim. E eu acho que como a gente tem criança, né? Eu sinto muita diferença de... Quando a gente chegou aqui, a gente já conheceu um grupo das mães, das crianças que nasceu no mesmo ano do Tigrinho. Faz várias coisas juntos. Parece até que aqui na China existem mais bebês, né? É isso. Tem crianças que são vizinhas aqui e elas estão brincando na pracinha. E tem vários lugares que você pode encontrar. Dentro da universidade tem um lugar encontro dos bebês. Aqui perto tem um parque também. Tem um lugar encontro dos bebês. Tem uma estrutura para as pessoas ficarem na rua. Sim. Não tem gente porque é hora de jantar, na verdade. É que é isso, né? China também é onde você vê tem gente. A gente cansa às vezes, mas isso é o próximo vídeo. E eu acho que lazer e parque, né? Que é esse ponto também é porque China tem muita gente. Então precisa de espaço para muitas pessoas ocuparem. Isso leva ao próximo ponto, que é a ocupação nos lugares públicos. E daí tem algumas coisas diferentes para falar sobre isso. Sim. São roupas penduradas num varal de rua na frente de um banco. É, tem uma calçada disponível aqui no estacionamento. Por que não colocar um varal ali? E no caso, isso daqui são roupas do comércio do lado aqui, né? Que são uniformes. Mas assim, durante o dia tem muito mais roupa. Por exemplo, em frente tem um ponte. A gente já viu o pessoal pinturando roupa em cima do ponte. Qualquer canto. É, ocupa lugar inteiro mesmo. E eu acho que esse ponto a gente queria falar que na China tem muita gente e você consegue ver as suas pessoas na rua mesmo. Tipo, eles não estão atentos do apartamento. Eles realmente estão na praça, na rua. E lembra que a gente falou que tinha a ver com segurança? Porque é isso, se não tivesse segurança, as pessoas não estariam fora de casa. Você fica com a sensação de que você pode estar fora de casa, ocupando a cidade, ocupando o lugar que você mora, porque vai ter segurança. Não é só a roupa pendurada do lado de fora, é também você estar do lado de fora simplesmente porque o clima tá bom. Agora que a gente tá no inverno, por exemplo, qualquer pedacinho de calor de sol durante o dia, dá vontade de estar do lado de fora. Em lugares menos seguros, essa acaba sendo uma realidade que a gente nem questiona mais. Fica dentro de casa, fica dentro do carro, com a janela fechada, porque é mais seguro. Sim. É, porque é perigoso. É isso, a gente falou das crianças e dos bebês, por exemplo. Você não vê muita criança e bebê na rua no Brasil. As pessoas estão idosos também. Sim, sim, sim. Essas pessoas geralmente estão mais recolhidas dentro de casa. A minha avó mesmo, ela não gosta muito de sair de casa, porque ela já caiu na calçada dela. Acho que a calçada é perigosa pra ela se machucar. Isso é porque aqui a infraestrutura aí eu acho que é melhor. É, a geografia ajuda também, né? Que aqui é mais plano. São Paulo é uma cidade super montanhosa. As calçadas são largas, geralmente. Não é todo lugar que é uma mil maravilhas também, né? No geral, é favorável a você estar do lado de fora. Pelo menos aqui, né? O chinês gosta muito de estar ocupando a cidade. Sim. Que é como deveria ser. Qualquer lugar, eu acho. E aqui tem certa informalidade também, que também tem no Brasil, eu gosto. Que é assim, a gente tá aqui num estacionamento privado, né? Aí tem um caminhãozinho que pagou por essa vaga. Tá vendendo fruda. Ele trouxe a feira. Então, isso tem muito no Brasil, né? Aqui é muito comum o motinho aqui. Essa é uma pista de motinho e pista secreta, né? Exato, que nos leva ao ponto número 4. Sim. Que é transporte urbano. Quando a gente tem uma grande cidade, como São Paulo, ou aqui, onde a gente tá morando também, tem um problema sempre de transporte, né? Porque muita gente precisa se locomover pra todo canto, todo dia. Aham. Olha aqui. Lá vai mais uma motinha. É muito mãe levando criança. É, então essa motinha, por exemplo, ela custa até uns dois mil yuan. Dá esse valor aí em reais. Ela não é cara, né? Aqui pros chineses. Não precisa de carta de motorista pra pilotar. Então, é muito democrático, assim. Você vê idoso, jovem, mulher... Todo mundo. Estudante. Estudante. Todo mundo usa as motinhas pra fazer até distâncias consideráveis durante o dia. Tem compartilhado também, né? Não precisa comprar. Eu tô vendo pouco aqui. Mais bicicleta compartilhada. A motinha eu não vi muito. Acho que tem mais em frente da universidade. Tem mais. Que gente usa. Tipo, você pega com aplicativas. Como tu viu patinete no Brasil, mais importante do que ter essas coisas, é ter em a rua. Pra essas pessoas poderem andar com segurança. Que tem um espaço reservado pra passar com bicicleta, com a motinha. Separado dos carros, né? O carro passa lá e a motinha passa aqui, ó. Sim. Geralmente, todas as avenidas têm essa separação. Eu acho que esse espaço é onde eu senti muita falta no Brasil. Porque no Brasil a rua já é muito pequena. Imagina ter mais espaço só pra... Tipo, dividido, né? Só pra motinho e bicicleta. Até criou em São Paulo, né? Um pista só pra moto. Mas acho que isso funciona tão bem. É que a pista pra moto, ela é junto com a pista dos carros. Aqui tem, geralmente, tem as plantinhas. Então, você vê até o pessoal andando sem capacete, o que eu acho perigoso. Não é obrigatório. Aqui na China também tem muitos carros. A gente não tem nada disso. A gente não tem moto, não tem carro elétrico. E a gente usa metrô. Geralmente, qualquer cidade grande aqui na China, tem metrô pra todo canto. Tipo, aqui perto tem um metrô andando 10 minutos. E leva pra, tipo, maioria dos lugares que você precisa ir, né? Várias linhas, várias estações. Sim. E trem, se for intra-cidade, trem também é muito comum. Então, isso é transporte público também. Eu acho que entra de infraestrutura. Por causa de muita gente, você... Não dá pra todo mundo ter carro. Já é meio entupido, né? Nem todo mundo tem carro. Sim, então precisa mesmo, né? Essa transporte. Alternativas de transporte. Sim. O Brasil tem poucas cidades com muitas estações de metrô, né? Acho que São Paulo tem mais estações, mais linhas, mas mesmo assim, dependendo de onde você vai em São Paulo, Eu acho que a maioria dos lugares, você não vai, tipo, levar até ponto que você precisa ir. Geralmente, leva até perto, assim, mais ou menos. Sim. O Rio de Janeiro, que é uma cidade... A pessoa tem dois, né? Bom, a cidade mais turística do Brasil. Um monte de gente viaja pra lá todo ano. O Brasil tem duas linhas. Sim. Uma coisa que, de novo, a gente se acostuma a se transportar com o que a gente tem, mas é algo que poderia ser muito melhor no Brasil. Então, acho que é uma das coisas que a gente considera também. Facilidade de se locomover na cidade. Próximo ponto, bora por lá com o próximo ponto. Vamos lá. Vamos andando, vamos andando. Outra coisa que eu amo a China é isso, né? As pessoas sentam. Elas sentam. Dá uma sentada aí pra gente ver se você sabe. Ah, eu tô cansada. Tô cansada. Vou ficar um pouquinho aqui, de boa. Aí senta na calçada, em qualquer canto, pra esperar o ônibus, ligar pra alguém. Pode ser um... Lá vai assistir e se mostrar as habilidades dela. Olha! Mas tem muita pessoa que fica assim. Acho que é gostoso, inclusive. Porque senão fica no chão mesmo. Tipo um panquinho. É, só eu vou dizer que parece um passarinho na árvore. Voltamos pra casa. E... Olha quem tá aqui. Gordinho, tigrinho. E aí, você tá falando, dá o like. Bom, próximo ponto é compras online. Aqui na China as coisas são mais baratas, né? Você concorda? Do que no Brasil? Sim, bem mais baratas. Uma coisa ou outra é mais cara, mas a maioria das coisas são muito mais baratas. E tem muito mais coisas. E tem muito mais variedade. Às vezes tem demais. É, isso é um ponto ruim. Você fala assim, ah, mas no Brasil também dá pra comprar coisa online. Dá, e a gente até comprava bastante. Sim. Mas aqui são, assim, pequenas diferenças que eu acho que faz você querer comprar mais online. Primeiro. Frate grátis. Isso. Tudo é de graça. Sim. Você não paga pra enviar. Até, tipo, comprar no mercado. Acho que outra coisa é o ponto de retirada, né? Aqui no Brasil, até que é comum já em algumas cidades, mas nem sempre tem muitos pontos de retirada. Às vezes o ponto de retirada é longe da sua casa. E aqui, como tem muitos pontos de retirada, você recebe uma mensagem, chegou, você vai lá e pega. Então é muito fácil. E outra coisa é que quando você quer pedir uma coisa que vem em casa, uma comida, uma pizza, um mercado, o mercado é entrega em casa, não é no ponto de retirada. Isso é uma diferença importante. A entrega é na porta de casa, não é lá embaixo. Eu já tinha esquecido disso, porque você comentou. Aí eu achava diferente, só que agora eu já acostumei. Eu já esqueci que no Brasil não entregava na porta. É, hein? Aquele dia que você já tá com o pijaminha ali, com o filminho pronto pra começar, você vai pensar duas vezes antes de comprar alguma coisa, porque você não quer ir lá fora pra pegar. Sim, e só teve vários dias quando eu pedi coisa, tipo, depois das 10 horas, você percebeu que eles nem interrompem. Eles deixam na porta. Aí eu mandei a minha mensagem, ah, deixei na sua porta. Aí porque é muito tarde já. Eu não sei se isso é bem o motivo que eu não voltaria pro Brasil. Você concorda, né? Não é uma coisa assim. E o último ponto é família. Mais pra mim do que pra Lucas, né? Porque esse ponto negativo pra Lucas. É você tá longe da sua família. É, agora você tá mais perto da sua família e eu tô longe da minha. Na verdade, esse é um ponto que a gente queria abrir uma discussão com você. Você deixaria uma oportunidade de sair do país, ficar longe da sua família, por causa da sua família? Ou você voltaria só por causa da... pra ficar perto da família? Deixa um comentário com a gente. Geralmente as pessoas que eu converso que moram fora do Brasil, um motivo pra voltar pro Brasil é pra estar mais perto da família, né? Eu não acho que nesse momento eu gostaria de voltar pro Brasil só pra estar perto da minha família. Hoje em dia é bem mais fácil, né? Você estar perto da família de outras maneiras, né? Dá pra tá próximo mesmo, tá no longe. Eu já morei fora do Brasil quando não tinha... Não tinha vídeo chamado, falava por telefone, era totalmente diferente. É, quando eu fui pra Brasil, não tinha. E eu fui pro Brasil em 2011, aquela época era muito mais difícil ficar em contato com minha família. Eles já tentaram várias maneiras de ficar em contato comigo. Mas hoje em dia realmente fica muito mais fácil. E é como a gente falou, né? Nesse momento a gente tem algumas impressões. Mas talvez no ano que vem, lá não, tô com vontade de estar no Brasil pra estar mais perto da minha família. Sim. Mas e você? Nesse momento você também deixaria de, sei lá, de mudar pra um outro lugar fora da China, sei lá, tem uma oportunidade muito boa de estar em outro país. Você deixaria de mudar pra esse país pra estar perto da sua família? Claro que eu vou pra outro país porque eu fui pro Brasil. Eu fiquei 12 anos, mais de 12 anos longe da minha família. Eu acho que a minha família já acostumou porque eu saí de casa com 16 anos. E eu voltava, tipo, uma vez por mês, antes de 18 e depois de 18 eu voltei, tipo, duas vezes por ano. Às vezes você tem que ir pra longe pra estar mais perto. Olha que filosofia. Claro, a gente vai ter um outro vídeo falando de algumas coisas que a gente, na verdade, deixaria a China e voltaria pro Brasil. Então já se inscreve e até próximo. Até diante!